Fala galera, bota concurseiro na área, mais um vídeo para o canal simulado 226 de português. Lembrando que os PDFs estão em promoção, quem tiver interesse em comprar os PDFs é só chamar pelo zap. As pessoas compram com o objetivo de imprimir, fazer e assistir a correção aqui pelo YouTube, beleza? Essa série, essa parte agora da série, a numeração está contínua, né? Então o simulado 226 começa pelo 18, o simulado 225 terminou no 17, beleza, vamos lá. Em, tudo indicava uma atitude de arrogância adolescente, talvez até infantil. Aí ele disse no final, menos arrogância que pirraça, ou seja, menos arrogância do que pirraça. Aí ele está dizendo que a conjunção em destaque classifica-se como subordinativa o quê? Quando ele diz menos arrogância do que ou que pirraça, é porque nós temos uma conjunção comparativa. É uma conjunção subordinativa comparativa. Ela estabelece uma ideia de comparação. Está comparando arrogância com pirraça. Então menos arrogância que ou do que pirraça. Beleza? 19. Complete as lacunas considerando a regência nominal e assinale a alternativa com a sequência correta. Ok. Bom, alheio, você pode dizer alheio a qualquer comentário ou alheio de. Por mais que de seja estranho, no livro alheio é a e de. Quem quiser anotar, alheio. Regência nominal é de coreba, né, pota? É. Alheio a e de. Então olha só. Pode ser de, não pode ser com, pode ser a. Eliminei uma. O estudante permaneceu atencioso. Ó, atencioso, quem acompanha o canal, quem está querendo gravar, né? Atencioso pode ser com ou para com. Tá? Na verdade é um trio, né? É atencioso, afável e indulgente. Com e para com. Então pode ser para com, pode ser para com e pode ser com. Não pode ser de. Então, atencioso com e para com. Agora, coerente, pessoal, é só com. E coerente com os seus valores. Coerente com. Não pode ser de nem a. Qual é a que está limpinha? Charlie. 19 e C. Maneirinha, né? Tranquilo. Beleza, vamos lá. Número 20 é a GS. Coloque C certo ou E errado para a função sintática dos termos destacados. E a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá. Por ocasião da formatura, escolheram-me para orador da turma. Ele disse que é objeto indireto. Tá errado. Porque quem escolhe, escolhe alguém. Aqui é objeto direto. Eu poderia dizer que escolheram João para orador da turma. Então a primeira estava bem errada. Estamos pra cá. A segunda é interessante, ó. A dedicação a ela foi o único mérito em sua vida. O sujeito é a dedicação a ela. Tá vendo o que ele tá dizendo aqui? Ele tá dizendo que é objeto indireto. Tá bem errado. Por quê? Porque dedicação é nome. Dedicação é um substantivo abstrato. Dedicação a ela. Quando você tem substantivo abstrato com preposição a, vai dar cn. Por quê? Porque quando você fala dedicação a ela, a pergunta que nós fazemos é, ela está agindo, ela é um termo agente ou é um termo paciente? Aí tu fala, pô, paciente, porque ela tá recebendo a dedicação. Então o que recebe é paciente. Então aqui também estava errado. Ok. Então nos fez matar a questão. É delta. Vamos continuar até o fim, como nós costumamos fazer. Ninguém nos viu desfilando. Ou seja, ninguém viu João desfilando neste carnaval. Ninguém viu quem? João. Objeto indireto. Tá certo. Tá ok. E a última. Olha a última. Com certeza não me pertencem os sonhos alheios. A pergunta que se faz é, primeiro, quem é o sujeito? Aí você vai falar, os sonhos alheios. Então os sonhos alheios não pertencem a quem? A mim, objeto indireto, verbo transitivo indireto. Eles não pertencem a mim. Então essa estava correta. Então aqui, letra D mesmo. Errado, errado, certo, certo. Show. Segue o bairro. 21. Em se tratando de concordância verbal e nominal, assinale a alternativa que não está em conformidade com as regras gramaticais. Ou seja, é a errada. Ele quer a errada e nós temos que observar. Tanto a concordância verbal quanto a concordância nominal. A televisão mostrava a seguinte e triste cena. Dois pontos. Há um canto. Mulheres e criança atemorizada. Ó. Mulheres e criança atemorizada. Tá vendo? Atemorizada está concordando com a criança, que é o mais próximo. Tá certo. Em razão da forte luz e do barulho das explosões intermitentes. Bom, aqui estava correto. Não tinha nada errado. Agora, observemos a letra B, gente. Essa questão é espetacular. Olha o que ele disse. Era justa que a sentença fosse implacável. Isso está errado. Era pra ser... Era justo. Porque tu vai ter que concordar com isso, ó. Era justo isso. Ou seja, isso era justo. Tem que concordar com isso da oração subordinada substantiva subjetiva. Exatamente, ó. Era justo isso. Isso era justo. Então, aqui, há o erro. A letra B foi a resposta. Questão muito boa. Tá? Mostra demais. Ó. Confissões, que é uma obra. Confissões, essa obra, demonstra o quanto se transformou o Santo Agostinho. E delineia a base de quê? Para o santo, não há filosofia sem Deus. Tá certo. Então, Confissões demonstra. A obra demonstra. Tá certo. Agora, a D. Todos vamos ficando diferentes. E 25 anos é uma vida. Tá certo. Esse todos vamos é todos nós vamos ficando diferentes. E 25 anos é uma vida. Glória a Deus. Certinho. Né? Beleza. Vamos lá. 22. Em qual alternativa a predicado nominal? Gente, sempre que ele nos pedir o predicado nominal, a gente tem que buscar a construção que tenha verbo de ligação mais predicativo do sujeito. É o que caracteriza o predicado nominal. Então, vamos lá. Letra A. A canoa virou. Bom, se a canoa virou, aqui o predicado é verbal. Por quê? Porque é sua ação. A canoa virou é sua ação. Outra característica do predicado verbal é não tem predicativo do sujeito nem predicativo do objeto. Show. Agora aqui. Virou a cama no quarto. Ele virou a cama no quarto. Também é sua ação. Ele virou o quê? A cama. Objeto direto. No quarto é o lugar. Então, aqui também era predicado verbal. Porque é sua ação. Só ação, predicado verbal. Não tem PS nem PO, predicado verbal. A moto virou a esquerda. É a direção. Ela virou a esquerda, virou a direita. É a direção. Mas aqui é só ação, né, Pota? Isso. Só ação, predicado verbal. Ah, então o gabarito é delta. É. Mas me mostra a delta. Olha o que ele disse. A escada virou uma bancada para a pintura da parede. Se ela virou uma bancada, é porque ela tornou-se uma bancada. Então, aqui ocorreu uma mudança de estado. A escada virou uma bancada. Ela tornou-se uma bancada. Então, aqui eu tenho o verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. É o nosso querido e amado predicado nominal. Letra D. Maneirinha, né? Show. Vamos lá. 23. Questão de EGS. De advérbios. Ó. Leia. Não leia. Os advérbios destacados acima indicam respectivamente as circunstâncias de. Olha que maneira é essa. Viramundo estranhamente se recusava a comer. Bom, estranhamente é um modo. Modo e modo. Risquei e risquei. Show. Afastara-se e contemplava em silêncio a paisagem. Então, ele contemplava a paisagem em silêncio, que também é modo, que é o mesmo que silenciosamente. Aí, modo, modo. Pá e pá. Matei a questão. A última que foi maneira. Foi letra C aqui. Havia nela algo vagamente familiar. Ou seja, nem muito familiar, nem pouco. Algo vagamente familiar. É intensidade isso, Pota? É. Intensidade. Olha, esse último é muito maneiro. Ó. Algo vagamente familiar. Vagamente familiar. Não é uma coisa tão familiar assim. Não é muito familiar. Eu achei a última muito maneira. Esse vagamente como adverbio de intensidade. Show. Vamos lá. Vinte e quatro. Em relação à concordância nominal, assinale a alternativa correta. Tá. Letra A. As donas de casa estão meias confusas. Não. Elas estão meio confusas em relação à lei que proíbe a distribuição de sacolinhas plásticas. Esse meio, que equivale a um pouco, porque você tem que dizer que as donas de casa estão um pouco confusas. Meio igual a um pouco é adverbio de intensidade, tá, pessoal? Agora, letra B. Não é necessário a distribuição. Erro gravíssimo. Tem que ser não é necessária a distribuição. Porque tem um determinante, que é o artigo. Estava errado. Letra C. Bastantes sacolinhas plásticas. Ou seja, muitas sacolinhas plásticas ainda são distribuídas e vendidas em supermercados. Tá certo. Bota. Esse bastantes sacolinhas, que você trocou por muitas sacolinhas, é um pronome em definido adjetivo? Boa, zero meia. Pronome em definido adjetivo e adjunto adnominal. Clássico. Agora, a D. Estão anexo ao processo as cópias da lei. Aqui tá errado. As cópias da lei estão anexas. As cópias estão anexas ao processo, que proíbe o uso de sacolinhas plásticas. Então, também estava errada. As cópias estão anexas. Cópias anexas. Show. Beleza. E a última do vídeo de hoje é uma questão de colocação pronominal. Ó, a colocação pronominal obedece a norma culta em. Bom, se ele tá pedindo a que obedece a norma culta, é que ele quer a correta. Aqui nunca trabalha-se. Tá errado. Porque o nunca é adverbo e o adverbo é atrás. Teria que ser aqui nunca se trabalha. Ok. Letra B. Nós entregaram o projeto. Não pode começar com pronome oblíquo. Tem que ser entregaram-nos. Entregaram-nos o projeto, cujo custo superou as exigências. Embora me informassem. Embora me informassem. Tá certo. Próclise obrigatória. Porque o embora é uma conjunção subordinativa. E aí ela atrai. É conjunção subordinativa concessiva. Tá, pessoal? Embora me informassem. Tá certo. O resultado da licitação não o comuniquei a ninguém. E esse não atraiu esse pronome oblíquo aqui. Então a correta foi a letra C. C era a correta. Tá. Letra D. Por favor, não diga-lhe que será homenageado. Tá errado. É não lhe diga. O não atrai, né? Isso. Não lhe diga que será homenageado. E a letra E está muito errada. Por quê? Porque quando você diz que o ministro havia enganado, enganado é participio. Ele havia enganado, tinha enganado. Não pode botar o pronome depois do participio em hipótese alguma. Então, ó, o ministro havia se enganado. Ou o ministro se havia enganado. Também pode. Eu não posso botar o pronome depois do participio. Ah, pra onde o pronome vai? Aí os gramáticos até dizem que normalmente ele fica aqui no meio. O ministro havia, tracinho, ser enganado. Havia se enganado. Ou o ministro se havia enganado. Também tem gramática que pode, porque o ministro é substantivo. Agora, depois do participio, ninguém vai permitir tal colocação. Valeu? Se você gostou e puder deixar o like, eu agradeço. Se você puder divulgar o canal para amigos, conhecidos, familiares, jovens estudantes, entrem em playlists, conheçam as playlists do canal. Existem playlists de português por assunto, de matemática por assunto. E quem tiver interesse em comprar os nossos PDFs, é só chamar pelo WhatsApp. Tá aqui, ó. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp para comprar os PDFs, com o objetivo de imprimir, fazer e corrigir aqui pelo YouTube. Valeu? Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri